Sabe aquele pote bonito que você guardou e não sabe o que fazer com ele? Vem comigo que eu vou te mostrar uma decoração rústica para decorar. Eu vou usar essa trança de Taboa lá da Cisau Sul. É uma trança, ela já vem pronta, vem 10 metros no rolinho e eu usei quase todo o rolo. No final do vídeo aí eu mostro o que sobrou. Então, para fazer essa decoração, eu usei quase 10 metros. Eu acredito que tenha sobrado uns 2 metros ou 1 metro e meio. Não cheguei a medir o que sobrou. Medi a circunferência do pote e vou fazer a colagem fora. Porque a ideia é poder usar esse cachepô sem o vidro também. Vocês vão ver ao longo do processo, depois vocês digam se vocês acham mais bonito ele no vidro ou fora. Então, assim eu fui colando com cola quente. A cola quente funciona muito bem para colar esse tipo de material no vidro. Nem sempre ela tem uma boa aderência, mas colando a palha com a palha, ou mesmo o barbante com barbante, funciona. E aí agora eu coloquei um pouco novamente no vidro aí só para ter a referência. E depois eu tiro e vou circulando até a altura que eu quero. Essa trança é lindíssima. Fica um trabalho bem bonito. E hoje esse tipo de cestaria, de decoração, está super em alta. E é bem caro quando a gente vai comprar. Aí agora eu já encaixei no vidro e deixei uma margem, pelo menos uma volta eu deixei de fora e para fora. Porque depois eu vou fazer o acabamento do fundo. Eu poderia ter começado essa decoração fazendo o fundo e aí depois ir para a borda, tá? Na hora aí eu não estava pensando no fundo, eu estava pensando só na decoração e volta. Então, não me dei conta. Então, se você quiser começar primeiro fazendo o fundo e depois fazendo a borda, eu acho que não muda muito aí o processo. Eu tive cuidado também de não passar muita cola quente para aparecer do lado de fora aí, senão ela fica feia. Então, eu tentei botar a cola quente um pouco mais para trás. E fui colando e cuidando ainda aí para não colar o vidro. Fica tortinho, fica gente, porque a gente está girando, a gente não está fazendo uma volta e depois outra volta e uma volta. A gente está circulando. Então, um lado vai ficar um pouco mais alto que o outro devido a gente estar fazendo esse trabalho em circular, tá? Girando só a nossa trança. Finalizo aí e agora eu vou fazer as tiras. Eu vou aproveitar bem ali onde tinha a emenda também para fazer a colagem das tiras. Colei uma tira de cada lado. É uma tira só decorativa, tá, gente? Eu acho que se fosse para levantar mesmo esse pote por aí, eu acho que o ideal seria a gente colocar algumas taxinhas para fixar mesmo. Mas a ideia aí é só decorar, então, a cola quente segura super bem. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Eu estou colando bem aí onde eu finalizei para disfarçar e o acabamento ficar mais bonito. Então, colo deste lado. E agora, a outra ponta. Tendo cuidado para fazer as duas alças do mesmo tamanho. Agora, na sequência, eu já vou fazer o fundo. Para o fundo, eu usei o mesmo material e fui enrolando. Fiz primeiro um rolinho. É um pouco difícil a gente conseguir fazer ele circular, porque ele vem trançado e a trança é mais durinha. Então, eu fui ali colocando na mesa e fui circulando. Quando eu vi, já estava do tamanho suficiente aí para fazer o fundo. Fui girando, aplicando a cola e circulando. Aí, de vez em quando, eu ia lá medir o fundo ali para ver quando já tinha o suficiente para colar. Cortei aí o excesso. Ó, isso aí é o que sobrou, gente. Então, ele rende, mas também não é muito, não. Dez metros é rapidinho. Mesmo que vai fazer qualquer outro trabalho com corda, dez metros vai rapidinho. Aí, agora, eu estou encaixando a parte de baixo e já aplicando a cola. Cuidando para não colar no vidro, tá, gente? Como eu disse para vocês, a ideia é que eu possa tirar e colocar do vidro, usar em outro trabalho. Aí, eu estou segurando. Gente, a trabalho com cola quente é bom e, ao mesmo tempo, a gente cola os dedos. E essa pistola aí é maravilhosa. Ela é mais cara, gente. Ela tem um custo-benefício, digamos assim. Ela custa caro, mas ela é muito prática. Vocês podem ver que ela não tem fio e o bico dela é bem fininho. Então, a gente consegue trabalhar bastante com ela e passar cola na medida. E ela não pinga também. Então, ela é mais difícil da gente se queimar e ela é mais prática. Agora, eu vou usar aí uma tagzinha de MDF. E o carimbo lá da BIR Carimbos, que fizeram carimbos personalizados para mim. Vou deixar para vocês aqui o Instagram deles. Pode entrar em contato, dizer que viu os vídeos. Vocês podem fazer os mesmos carimbos que eu tenho. Ou pode fazer carimbos personalizados, como vocês querem também. Aí, eu estou usando a própria carimbeira agora só para sombrear aí em volta. Essa é uma carimbeira de tinta permanente, tá, gente? Então, ela não vai escorrer. Agora, eu vou passar barbante. Essa tagzinha, ela vem com furo de um lado. Eu acrescentei mais um do outro para poder passar o barbante e fazer a amarração. Passo de um lado o barbante de rami e depois do outro e fiz o nozinho atrás. Até pensei em decorar o gargalo, passar a trança ou colocar um colar de pedrinhas de madeira, de contas de madeira. Mas, eu achei que já era suficiente e não coloquei mais nada. Se vocês acharem que poderia ter colocado algo a mais, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu achei que ficou super bonito assim. Agora, aí, eu vou fixar. Eu deixei a corda um pouco maior para fazer um lacinho lá atrás e fixar. Eu achei que ficou com uma cara linda de farmhouse, de rústico. Ficou muito fofo. Olha só. Vou mostrar para vocês na decoração como ficou bonito. E sem o pote também, para vocês analisarem o que vocês gostam mais. Lembra de curtir, compartilhar. Me segue se você não me segue ainda. Se não está recebendo minhas notificações, aparece por aqui toda semana. Tem vídeo novo. Comenta, assim você vai voltar a receber notificação. E aí, olha só. Eu achei que ficou super bonito o vidro. Dá para usar com tampa. Dá para cobrir a tampa também com esse mesmo material. E usar para colocar biscoito, massa, enfim, o que você quiser. Eu acho que é um ótimo pote de armazenamento. Olha que lindo ele na decoração aí. Com um verdinho decorativo. E na sequência, eu já vou mostrar para vocês a opção dele só como cachepô. Que eu também achei que ficou super bonito. Se você gostou, já salva, compartilha com alguém que também gosta. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.